Na Estrada de Ferro Estas são minhas boas criaturas da floresta. Estocam muito alimento. A Mãe Natureza sabe que este será um inverno muito longo. Pica-pau, deveria ir para o sul no inverno. O que é inverno? O que você está falando? Está quente aqui. Mas vem vindo uma frente muito fria. Me acorda quando chegar. Acorda! Acorda! Agora vá voando para o sul que é o seu trabalho. Eu acho que tem que realmente ir para o sul. Só que voando cansa muito. Mas indo de trem é bem melhor. É muito bom ter o sabor do senhor e senhora podres de rico. Eu tenho vinte pratas para o bilhete, amigo. E um níquel para você se você me arranjar um lugar na janela. Não é possível. Um níquel. Eu já posso me aposentar e comprar tudo o que preciso para viver bem até morrer, não é? Vinte pratas não bastam para viajar neste trem, pica-pau. Mas e se eu for direito? Não! E se eu for surfando em cima, no teto? É uma linha ultra-lucuosa. Vá no trem de classe econômica. Um bem barratinho. Olá, meu amigo. Ah, então ele quer guerra, não é? Por mim tudo bem. Quanto custa para mandar a bagagem? Carga, é? Hum, que coincidência. Vinte pradas, hum? Vou dar uma boa lição a esse malandreio. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Quanto custa para mandar a água. Arregulado! Veja pela terra! Esses para as drogas da água,baar sequestras de energia, Ah, eu te pego, seu chapado! Chapado! Ah, está acabando! Ah, condutor, estou pronto para o almoço. Ah, sim, sim, sim. O trem é seu, Sr. Lux. Pode escolher o prato especial de hoje, porque é carne de porco. Uma maga... Ah... Ah, pica-pau! Adivinhão? Hora do chá! Ah, pica-pau! Oh, pica-pau! Ah! Pica-pau! Pica-pau! Ah, chegou o meu amigo. Lorde Kringle é meu nome. E o Chagopono? Oh, Lorde Kringle. Há algo que posso fazer pelo Sr.? Sim, eu gostaria de um copo d'água. Talvez a visita à fonte de águas fosse mais adequado. Quer mais alguma coisa, Lorde Kringle? Quer? Ah, sim. Espera que eu beba esta nojeira! Ah, eu darei queixa neste trem ao serviço de saúde! Não, pica-pau! Não, pica-pau! Não, não, não. Espera! Espera! Olha ali, meu amigo! Aquela ali não é a rainha? A rainha? Oh! Ah! 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 handwritten Condutor! O que você fez? Haaaaaah! Uuuh! Condutor malvado! Uh... muito malvado! Oh, fior de s... Condutor! Saia de cima de mim! Estamos fritos! Ah! Se você não vai fazer nada, eu vou fazer. Eu o salvei, Sr. Lux. Eu o salvei. Olice, o Pica-Pau salvou meu trem. E, em troca, ele receberá passe livre vitalício para ir ao inverno no sul quando ele quiser, ouviu? Oh, não! Enquanto isso, você vai trabalhar no trem de terceira. Olá, Gabi. Com dois Pica-Paus, sem espera. Edição Brasileira, é da Cris Chills. E agora, com vocês, outro dia na vida do Capitão Boa Vida. Beleza! Começou o Capitão Boa Vida, ele é meu herói. Oh, sirva-me um copo de suco de cenoura, por favor, Wimple. Imediatamente, Sr. Seja um bom rapaz e beba-o por mim, por favor, Wimple. Imediatamente, Sr. Agora, arrote por mim, por favor, Wimple. Sim, Sr. Esse programa me mata de vida. Ai, eu gostaria muito de ter alguém para me servir e limpar a minha bagunça como Capitão Boa Vida. Oh, tire esse cheeseburger do seu bico e dê uma olhada nisso. O único kit de clone doméstico, você ao quadrado, em que você cria uma duplicata sua que lhe oferecerá conforto em sua própria casa. Tenha duas vezes mais diversão. Tenha duas vezes mais limpeza com um legítimo clone de sua própria pessoa. Um clone meu? É isso aí, não demore, encomende o seu kit de clone doméstico, você ao quadrado, hoje mesmo. Ei, se eu me clonar, nunca mais vou ter que fazer nada pessoalmente de novo. Nem mesmo o Capitão Boa Vida tem um clone. Oi, aqui é o Pica-Pau, eu quero comprar um kit de clone doméstico. Entrega especial para o Pica-Pau. Ai! Nossa! Errame o gel gen azul dentro do tubo borbulhante. Adicione a sua própria informação genética, hein? Se for um Pica-Pau, uma pena do seu rabo vai ser... O quê? Arrancar uma pena do meu próprio rabo? Não, faça agora. Ah! Espera aí! Se uma pena do rabo faz uma cópia exata de mim, então duas penas devem fazer uma cópia de mim duas vezes melhor! És uma pena do que eu estou com a cópia de mimPlayer. Posso dizer, então, é muito prazer em conhecê-lo. Vê na casa sua. Deve ser muito caro o aluguel por aqui, não é não? Vem cá, você não tem apenas um rabo, não é verdade, irmão? Blá, 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 e agora chega de brincadeira. Ei, dá um tempo aí, ó. Você tá aqui pra tornar a minha vida melhor. Então, pra começar, pode parar de falar. Agora, se não vejamos, eu quero que vá pegar... Os meus chinelos de pelúcia. Hein? Como é que cê sabe? Eu sou você, lembra-se. Agora espere aí, viu? Ei, cuidado aí. Ora, nada mal. Bom, então, vejamos. Eu quero uma boa vida igual a do meu herói. Opa, tão boa vida. E pra viver esta vida, você tem que se parecer com ele. Você precisa de um armário de roupas do Capitão Boa Vida. Ei, cuidado aí, ó, rapaz. Cuidado. Ei, o que que você acha que... Não, 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 ainda não está bom. Precisa de um chapéu. Era eu. E uma joia. Vê se espera um minuto, por favor, eu... E como peça fundamental, uma saia havaiana. Está zangado, não está? É, zangado. E muito. Você está aqui pra me atender os desses. E não pra transformar a minha vida num circo. É, percebi que você está zangado. Mas não podemos deixar a sua pressão arterial subir. Um pouco de diversão vai lhe fazer bem. Eu sei por quê, sabe por quê? Porque eu sou você. Eu sei exatamente o que te anima. Sabe o que que é? Um Sunday Hot Food. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado, hein? É, isso é o que eu como quando eu quero me animar. Pensou nisso direitinho. Eu fiz dois a mais. Quero um. Eu fiz mais dois. Mais dois. Mais dois, mais dois, mais dois. Mais dois, mais dois. Vamos comer. E agora chega! Rapaz, você está horrível. Agora você vai me escutar, seu pica-pau, tagarela, irritante e fora de controle. É só olhar pra um pra conhecer o outro e sabe o que você precisa de um bom banho de espuma pra acalmar e limpar. E eu vou preparar agora em dia mesmo. Eu queria um monstro. Eu tenho que me livrar dele. De mim. De mim. Dele. Antes que eu destrua. Que aquilo destrua a minha vida. Pronto, um bom banho de bolhas e espumas borbulhantes. Do jeito que gosta. É, vim comigo? Tem eu, claro. Eu gosto de tudo que você gosta. É, mas eu gosto de muitas bolhas. Ah, claro, quanto mais, melhor. O máximo de bolhas possível. Vim com o papai. Oh, não, 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 não. É mais um passo que o pato te pega. A única pessoa que não pega nada aqui é você. Hum, se ele sou eu, então provavelmente eu me disfarçaria. E o disfarce que eu escolheria seria... Olha, garoto, não se importa comigo. Eu estou indo ao teatro. Ah, Bruno Lincoln. Eu vou trilhar o meu discurso no caminho. Quatro tubarões e sete guerras das estrelas atrás. Nosso poderoso chefão são 10, 20, 20. E o signo livre da homicididade. O que é que é que eu estou fazendo? É, eu, eu. Eu só não posso fazer comigo. Não, não, eu tenho uma vida toda pra frente. Eu estou derretendo. Ai, que mundo cruel. Que sensação horrorosa. Que coisa esquisa. E lembrem-se, boas-vidas, não tentem viver uma boa vida sozinhos. Vocês precisam de gente por perto para limpar a bagunça que vocês fazem. Até o próximo programa. Aqui é o Capitão Boa Vida dizendo, tenha uma boa vida. Ah, isso sim é que é um vidão. Ah, esse deve ser o lugar. Olha, olha, vamos ver. Um quarteirão para o bar Olho de Cobra. Bar Olho de Cobra. Cinco passos para o norte. Engraçado, muito mesmo. Mãos ao ar. Não faça isso. Cinco, quatro, três, dois, um. Alô, amigo. Não faça isso. Não! Não, essa não! Estou tocando a nossa canção. A você! Ei, você! Venha cá, seu fulguito miserável! Acho que falou comigo. Eu vi fazerem isso no cinema. Eu odeio! Cadê meu cavalo? Ei, use o meu! Ah, obrigado! Esse miserável vai pagar muito caro por isso! Não sabes que não é delicado apontar? Eu pego você! Eu pego você! Eu pego você! Eu pego você, né? Cadê o meu cavalo? Vamos! É hora de outro desenho! Hóspede Indesejado Versão Brasileira Herbert Richels Saia daqui, seu... Vá atrasanar outra pessoa, seu malandro! Se você aparecer aqui novamente, eu nem sei o que faço! Agora chega! Tenho que achar outro otário pra enganar! Opa, opa! Perfeito! Quando o dono ligar esta banheira... Alegarei ferimentos físicos e exigirei os meus direitos! Quer ser bom? Vai na minha! O que está acontecendo? O que está querendo fazer comigo, ô pica-pau? Ai! Proturou a minha espátula! Sem falar nas costelas quebradas! O que estava fazendo debaixo do capô do meu carro? Eu estava ajustando a rebiboca da parafuseta! Eu estava prestando um favor ao senhor e é assim que o senhor me paga! Oh, Deus! Oh, agonia! Oh, dor! Eu pretendo processar! Vai se ver com meu advogado, hein? Vai me processar? E vou pedir uma indenização monstro! Não, não, calma aí! Eu sinto muito! Pode vir para minha casa e se limpar! Eu vou tentar compensá-lo! Obrigado, Otário! Quer dizer, amiguinho! Ô, seu Jeca Urubu! O senhor está aí há dois dias! Será que eu posso usar o banheiro ainda? Manda! Manda lavar esta toalha! Eca! Ah, eu vou usar o que eu achei! Enquanto a minha roupa seca! A minha roupa?! Aqui, ô Jeca Urubu! Eu cuidei de você! Agora que você parece que já melhorou, é hora de cair na estrada! O quê?! Oh, pica-pau! Mal superei meu trauma físico! E agora você me causa este desgaste emocional! Só vai lhe custar mais em um processo, filho! Não, não, não! Esqueça o que eu disse! Tá bom, eu esqueci! Mas eu ficarei aqui mais um pouquinho! Tá bom! Mas agora temos novas regras! Saia de perto da minha roupa e tudo que você comer vai ter que pagar! Ah, é? Você é quem manda, chefia! Vou jogar um pouquinho de doce! Um pouco de tinta básica! Uh, parece bom pra se comer! Especial pra um pica-pau idiota! Especial pra um pouquinho de doce! Ah! Ha-ha! Malandro ficou uma beleza, hein! Hum! Maravilha! Nada como um boinho e um bife! Ih! Hum! Tá meio úmido e grudante! Agora já chega! Ei! Sai daí! Temos que conversar! Eu tô no telefone, rapaz! E eu preciso terminar minha pedicure também. Eu não vou ficar aqui a noite inteira! Mas não me diga! Esta não é a sua casa, sabia? Mas é o meu banheiro, olha! Sai daí agora! Eu tenho que fazer minhas necessidades! Eu tenho que ir, Olaf. Liga mais tarde. Mas vai cobrar, viu, filho? Quem é tão importante na Dinamarca que tem que passar a noite inteira no telefone? Ah, ninguém especial. É que eu adoro o som da língua dinamarquesa. Ai! Meu banheiro! Ele destruiu tá no meu banheiro! Ai, e é melhor mandar consertar tudo. Vou dar uma festinha essa noite. Não pode me expulsar daqui! Eu tenho os meus direitos, hein! Ai, 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 ai! Se me agredir, vai encana por crueldade com os animais. Olha o Ibama! O quê? Esqueça a indenização. Pode pegar prisão perpétua. Eu sou uma espécie ameaçada, você sabia? Perpétua? Seu safado devedor de aluguês! Ai, desculpa o mau jeito, amigo. É assim que eu trato inquilinos indesejáveis como você. Conheço alguém que merece você, sabia? Ai, agora de volta ao meu banho de beleza. Ah, permita-me. Eu vou levá-lo de volta à banheira e preparar um ótimo banho. Prontinho! Ligue pro seu amigo lá da Dinamarca. Mas com certeza. Tá aí! Tchau, tchau! Pode entrar! Oi, Zeca Urubu. Eu vou sair em turnê de golfe. Tem mais. Eu vendi a casa. E a nova senhoria disse que já conhece você. Lembra-se da senhorita Minnie, não lembra? Não. Ela não. Pelo amor de Deus, não! Não! Ela é um cão chupando manga. Não faz isso, não! Nasceu para ser pica-pau. Versão brasileira é da Peixeiros. A culpa foi minha, senhora Minnie. Ei! Que confusão é essa aí? Estamos fazendo uma venda de garagem. Venda de garagem? Tem coisa boa? Barata? Ei! Peraí, não podem vender meu capacete. Esse capacete é meu, pica-pau. É ruim. Eu usava ele quando eu era o hippie mais legal de toda a comunidade Raio Lunar. Eu era o hippie mais legal da comunidade Raio Lunar. A comunidade Raio Lunar? Eu era a Raio Lunar. Não acredito que eram vocês dois. Comunidade Raio Lunar. Está aqui a grátis, alimentação grátis, amizade grátis. Que maravilha! Pode escrever amizade. É o meu lugar preferido. A majestade, disseram que aqui tem comida de graça. Ah, sim. De graça como o vento. Nós dividimos tudo na comunidade Raio Lunar e trabalhamos juntos. Quer compartilhar? Trabalhar? Não! Eu tenho alergia a isso, sabe? Eu acabei de doar vegetais da horta da comunidade, pica-pau, e em troca ganhei dois ingressos para o show dos Babuínos Modernos. Os Babuínos Modernos? Vai ser o show da década! Por favor, dona, me leva com a senhora, por favor, por favor, por favor, por favor! Não, Raio Lunar, leve-me ao show dos Babuínos Modernos. Esperem, eu já sei. Quem de vocês me provar que é irmão hippie mais delicado da comunidade, será aquele que eu levarei para o show. Agora pintem a casa como quem canta paz e amor! Não vou deixar você ganhar, não vou deixar você ganhar, ouviu bem? Vamos logo, pica-pau, bem na estrada! Hum, Raio Lunar quer que essa comunidade cante com cor. Então eu sou o Pássaro Gogo para o serviço. Hum, Raio Lunar quer que seja mais delicado da unidade. Hum, Raio Lunar quer que seja mais delicado. Ah! Ah! Hum! Hum, Raio Lunar quer que seja mais delicado! Ah! Ah! Hum! 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 Oh, mas que... Ah, nossa! Está linda, cara! Maneiro! Como você chamaria? Está tudo tão... Tão colorido, tão... Tão... Delicado! É assim que eu chamo amizade! Moto delicado! Legal! Valeu, cara! Ai, oh, Raio Lunar! Parece que você vai levar esse pica-pau aqui para o show dos babuínos modernos essa noite! Ela vai me levar a mim! Ah, é? Rapazes, eu ainda não me decidi! E tem muito trabalho a ser compartilhado na comunidade! Eu fiquei parecendo um doido preguiçoso na frente da Raio Lunar! Na frente dela e por trás dela, você pra mim é louco, preguiçoso! Não importa, estudando! É o que veremos, senhor Pelas Expectinhas! Pode apostar! Eu vou misturar essa tinta vermelha num sabão aqui! Aqui está o sabão para limpeza, meu terno irmão de comunidade! Obrigado, caro irmão da comunidade! Obrigado, caro irmão da comunidade! Raio Lunar! Venha cá para... Ah! 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 Ai, caramba! Se Raio Lunar souber disso aqui a gente está ferrado! Ah! Ah! Olá, rapazes! Ah! Nossa! Leôncio, meu garoto! Eu acho que você jogou tinta na roupa da Raio Lunar! Ah! Raio Lunar é tudo culpa dele! Ah! Mas eu ajude a Raio a endireitar e a limpar toda a roupa suja! Você não vai fazer nada disso, Leôncio! Ah! Ah! Eu adorei essas novas cores! Ah! Por que você me tingiu? Eu tingi tudo! Tingiu? Tingi! Certamente inventaram uma moda totalmente nova! e é linda! Bom, e aí? Você vai me levar ao show? Vocês dois vão para o Jardim da Comunidade colher o nosso jantar! E eu decidirei quem eu vou levar! Eu vou pegar mais do que você! Ah! 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 Pica-pau! Eu vou acabar com você! E uma vez por todas! Com certeza! Ah! 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 Eu sou um dos dois mais estúpidos emoístas e fracos de espírito que eu conheci na face do Planeta! Acabaram com a paz da comunidade! Eu vou ao show dos babuínos modernos sozinha! Ah! E vou vender um outro ingresso! Conseguirei dinheiro para minha própria casa, longe de gente como vocês dois! Montanhas de dinheiro! Você lembra das calças-bocas de seno? Olha só quanto dinheiro conseguimos. O Pica-Pau, hein? Viagem a Marte. Longe do barulho da cidade, atrás das imensas montanhas, no sufocante deserto onde bem poucos seres da natureza conseguem viver. Será que isso é diverso? Chegamos ao estranho pequeno Hanlet, chamado a Posta Perdida. Longe do ruído das talhadeiras, nosso herói chegou a esse recanto do deserto para descansar em paz e calma. Oh, alô, eu sou a Professor Tingle Tongue. Fiz esse foguete e vai ser a primeira homem a voar para a Marte. Ah, vou já dar um jeito nesse foguete. Bom, aí está tudo prontinho. Ah, ele quer ir para a Marte, né? Chegou no arinha de testemunhar esse evento histórico. Bom goiás, professor. Oh, que aterrissagem dura, mas se eu conseguiu. Oh, bem-vindo a Marte. Oh, você deve ser daqueles estranhos habitantes pequeninos. Oh, Florinda, aqui é uma coisa. Nativos são amistosos. Querem levar você para a terra como modelo. Ah, modelo? É hora de aplicar nesse cara a operação pica-pão. Tome, professor. Precisa de um drink. Oh, obrigada. Líquido para isqueiro. Agora vamos ver x mais y. Vamos calcular direitinho. Não, não funciona. Claro que sim, mas que conversa é essa aí? Daí você põe o seu pequeno dedinho ali. É, funciona sim. Onde está você, marcianinho? Onde? Oh, oh. Ele está aqui. Oh, aqui está rescorro. Oh, aqui fora está rescorro também. O sol some Marte, professor, bem depressa. Vem aí, eu vou lhe ensinar o caminho. Então estou me saindo bem? Tome cuidadinho. Não tenha medo, homem da terra. Eu pego você. Opa, desculpe. Não é tão alto. Isto é ser sopa pra mim. Aquela fita métrica doida me mentiu. Oh, o que aí está doido ou coisa assim? Ah, caminhe firme, professor, e ganhe um charuto. Oh, que bom eu gostar de uma charuto. Dê vinte passos pra trás. E ser esperto como um azote. Volte, mire, bem, atire. Acertou, ganhou um charuto. Marciano, ser gente maluca. Aaaaah, professor de Gondong do planeta Terra, olha. Ah, professora de Gondong do planeta Terra, olha. Haha, isto aí. Eu fô pica vocês, sua espertinho. Haha, agora. Ei, o que aconteceu? Vamos parar com brincadeira! Ei, volte sua danadinha! O que está fazendo aí? Você está fazendo todas as coisas erradas! E essa arma pericosa precisa funcionar! Muito engenhoso! Quer dizer assim? Certo, certo, certo! Eu desisto! Eu não aguento ver um homem terrestre chorar! Eu vou voltar para a Terra com você! É mesmo? Ah, que bom! É, vamos lá! Você vai no meu foguete! Oh, você vai fazer uma tremenda sucesso! Eu vai ficar famoso a nome Jingle Tom que vai passar por história! Prepare-se para contar! Cinco, quatro, três, dois, um... Lá vai! Lá vai! E vamos a mais um desenho! Tribunal Eu só queria um carro novo! Até as meninas! Me tratou como um desse! Silêncio! Silêncio! São o N primeiro a sua versão! Bom, na excelência! Eu queria comprar um carro pequeno, bonitinho e vermelho! Então eu fui à loja de usados do Zeca Urubu e... Toque, toque, toque. Com licença. Pauline! Eu quero comprar um carro. Oh, maravilha! Uma cliente. Por que não falou logo, minha filha? Que tipo de carro deseja? Temos carros esportes, sedãs e carros de luxo. Temos carros que a levarão do ponto A ao ponto B. Só uma perguntinha. Eu não tô vendo carro nenhum. Você tá de brincadeira? Cacetada baiana, olha só ali! O que que eu posso dizer? É a sua cara, é a sua cara, é a sua cara. O que que você acha? Uma belezinha. E é todinho seu. É só esse daqui, filhinha. Mas eu pensei que um carro tivesse rodas. Rodas? Mas pra que que é rodas, neném? Ah, é que a maioria dos carros tem rodas. Olha este carro. O que é que você vê? Não tem rodas, ô infeliz! Vai buscar as rodas. Aí estão. Pode sair dirigindo por aí. Adoraria, mas aqui também não tem volante. O volante... Mas que deslize da parte dele. Arranje um volante pra moça! Aí está. Prático e também muito útil. Não me parece seguro. Ouvi o que ela disse, seu porco. Ela quer segurança. Traga o cinto, vai! Agora já tem sítios de segurança. E já que o assunto é este, há outros itens faltando, como bancos, câmbio, painel, limpadores para brisas, para lamas, para-choques, e... Pelo que eu sei, um carro precisa ter um motor, né? Sobe aí. Vamos fazer um pequeno teste de driver. E é vento na cara. E é sol na testa. Não dá pra ser melhor que isso, né? Depressa, pois, acorda! E aí? Quer dar um cavalo de pau, meu xixi? Cuidado! E esta é a mais pura verdade em relação a todo este assunto. Eu protecto, veritíssima! Vamos nos dar mal aqui, malandro. Posso enrolá-los. Arranjo um belo carro vermelho. Passará pelo que tentamos vender a ela. Se o tribunal quer mesmo, eu conto o que realmente aconteceu. Lá estava eu fazendo a minha boa ação diária. Aí está, madame. Tenha um bom dia, vovó. E... Com licença. Eu quero comprar um carro. Mas esse é o top de linha. É o da melhor qualidade. Custa dez mil pratas. Mas ele praticamente se paga, senhora. Aham. Então quando ele pagar a última prestação, eu venho buscá-lo. Ah, não. Um. Não, 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 não. O que a senhora não puder pagar, eu mesmo assumo. Sem perguntas nem segundas intenções. Eu quero um quatro portas vermelho. Eu, eu, eu estou decidindo a lhe vender um carro. Oh, diabo. Eu lhe daria um se fosse preciso. Só quero deixá-la feliz, madame. Vamos dar uma voltinha. Um momento. Espere! É, longe de mim criticar, cidadã. Mas nós não estamos indo rápido demais. Não! Por favor! Não, não está bem regulado. Eu vou comprar em outro lugar. E esta é toda verdade. A venda. É, pois é. Agora eu quero apresentar ao tribunal a prova A. O belo carro vermelho que eu praticamente doei a esta senhorita. É uma beleza sem dúvidas, Zé Corubu. Parece que o caso está... Espere aí, excelência, não. Contenha-se, Winnie. Isto é mentira. Este Zé Corubu é muito mais malandro do que eu pensei. Está tentando enganá-la, excelência. E tu é? Eu estou? É, está. Tá legal. E por falar em enganar, que tipo de carro tem excelência? Não é verdade que a sua placa indica o seu cargo? Oh, logo começou. E o seu carro não é azul excelência, assim como este aqui? É o meu carro! Não, espera aí. Causa ganha pela autora, senhorita Winnie. Leve Zé Corubu! Não, 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 não. Isto é apelação. Eu vou apelar, eu vou apelar. E já que a senhorita revelou a pilantragem que ele fazia, eis a recompensa. Ah, ahm, excelência, o seu carro está à venda? Sim, está. Então, ele está pago. Vendido. Caso acerrado. O parque de diversões no frio. Versão brasileira, Herbert Richels. Oi, tudo bem? Eu sou o Smadlet Shuckles, o mais incrível construtor de parques de diversões do mundo. Cigarra da alegria, todo mundo cai. Eu comprei 99,9% da Antártica. Por que você pergunta? Terra barata e montes dela para construir a Invernolândia. O parque de diversões mais divertido do mundo. Larda Avalanche. A montanha-russa mais divertida do mundo. E a sua casa fica bem onde Avalanche passara. Por isso que estou aqui para comprar o seu frio pequeno domicílio. É, é só assinar aqui. Eu tenho um milhão delas. Piadas e não canetas. Piadas e não canetas. Ah! Hmm. Acho que o amiguinho ali não gostou da minha oferta generosa. É, esse sujeitinho vai ter muitos bens líquidos quando eu termina Invernolândia Este é o portão da Invernolândia e de muita diversão onde o nosso lema é... Opa-du! 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 Desculpe, amiguinho, eu sei que você está ansioso por distração e jogos, mas... Parado, seu macaco do gelo! Você não pode... Agora, segure a risada um minuto! A recepção gelada desse sujeitinho está começando a sacudir meu gelo! As casquinhas levadas são uma parte importante do meu parque de diversões! Lançamento de bola do Smedley é a minha própria e divertida interpretação do velho tiro ao alvo! Se aquele sujeitinho está querendo briga, eu o atenderei com prazer! Eu não estou gostando de você, seu pequeno estraga prazeres! Agora eu te pego! Socorro? Que humilhação! Ser alvo no meu próprio parque de diversão! Se esse sujeitinho quer uma guerra de neve, sou o adversário perfeito para ele! Existe mais de uma forma para derrubar aquele glu! Legal! A montanha-russa Avalanche está totalmente pronta para funcionamento! Sabe de uma coisa? Eu não acredito que isso seja um presente para comemorar a inauguração do meu parque! Monstrinho astuto aquele, hein? Eu não acredito que isso seja um presente para comemorar a inauguração do meu parque! Como minha mãe costumava dizer, é mais divertido dar do que receber! O sujeitinho é mais forte do que parece! Amiguinho, vá em frente! Fique com o iglu! O rei do parque de diversões mais divertido de todo mundo se rende! Abandona! Desiste! Acabou! Até logo! Adeus! E não me siga, pinguim! Adeus! Adeus! Sujeitinho! A CIDADE NO BRASIL Santo Deus, Maggie, que traje é esse? Samuel, já esqueceu do baile a fantasia? Fantasia? Ora, ora, eu vou colocar a minha fantasia E rápido, Sam, se não atrasamos São momentinho, meu tudinho Que tal estou, doçura? Amorzinho Desculpe Foi-se a gasolina Passamos por uma fazenda há poucos minutos Vá lá pedir um galão Sim, querida Peguei-o Roubando galinha, hein? Se eu pego outra vez Roubando minhas galinhas Vai me pagar muito caro Hum, 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 hum Hum, hum, hum Uau! Uma galinha gigante! Uma galinha gigante! O que está escondendo atrás das costas? Deixe-me ver a outra pata. Pois bem, as duas patas. Aí, bicho! ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? E rápido Sam, se não atrasamos Cartoon Showtime, Cartoon Showtime Não vou embora, eu volto logo com um novo desenho Aqui, na gélida região antártica Esse navio trava ferrenha batalha para remover do mar blocos de gelo Seu trabalho? Triturar ou ser triturado Para divertir a tripulação, leva um mascote E seguindo tradição do mar, o mascote vive no mais alto luxo Acorde senhor, hora da papinha Hã? Acorde, eis a sua bebida Ai, aqui está o seu bife grande e saboroso Abra bem a boca, abra Assim Ei, olha o pinguim É, um pinguim Esse é o chapéu, amiguinho É, esse é meu chapéu E se a gente guardasse ele como mascote? É, como mascote Esse é o nosso novo mascote, rapaz Onça bem, frango supergelado Eu sou o mascote desse navio Esse menino precisa ir Seja bem-vindo, filho Vai ser o novo mascote, hã? Bem, eu vou lhe mostrar o navio E a propósito, tem um fósforo? Obrigado Segure isso, filho Eu volto já, já Socorro, eu quero sair daqui Caixa de som Eu vou falar claro Se acho engraçado que fez essa piada Eu parto em dois A gente vai fazer essa piada A gente vai chegar A gente vai vir 29 mil A gente vai vir A gente vai vir A gente vai vir EU MATO O BANDIDO QUE FEZ ISSO! não olhe que foi? isso é para você ora que prato a vela da fortuna mangueira de incêndio eu vou usar esse cone de sorvete para lavar aquele pinguim perticado ali que tal um refresco filho? porra que homem é um bom sorvete sorvete? eu adoro lançador de avião a jato socorro calminha já vou descer você quarto disponível vou fazer meu cartaz com o almirante vamos almirante está bem amparado fé em Deus e pé na tábua o 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 tem mascotes para divertir a tripulação mas a tripulação deve trabalhar e nesse navio o trabalho é triturar gelo já estou sabendo o 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